A CIDADE NO BRASIL e com voz de programa da noite Em primeira atuação Terá como abertura o coro da Santa Casa da Vitória de Pernas em seguida o coro da Santa Casa da Vitória de Helboga e do último Grupo Infantajo que CIDADE O Ordeiro das Polhas Agradecemos-vos problemas e os nossos talentos E façam o coro silêncio Com gosto, lúbido, com gosto, o Coro da Santa Casa de Antiricórdia de Pérez. Então, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão. É um enorme prazer para os corredores da Santa Casa de Antiricórdia de Pérez por gastarem aqui neste centro pela segunda vez. Por isso, agradecemos desde já a gente pela convite e o facto de se terem liberado a nós. Este dia deve-se demora o ano do Pelo de Património Cultural e isto também é muito grande. Uma palavra de reconhecimento também aos outros dois grupos que vão estar aqui presentes e que, connosco, vão fazer acontecer este espetáculo. O Enfanto ao Jornil, com a Média das Médicas, para mim, eu peço uma salva de palmas. E agora, o Grupo de Coral da Mercórdia da Lula, que também é um dos nossos professores. E é que temos aqui hoje duas santas casas. Duas santas casas de Antiricórdia. Hoje, e contendo a acontecer, temos a presença do Sr. Péreste, do Carlos da Esposa, e do filho, Pedro da Esposa, que nos acompanha ao banhar. O banhar já também ao Sr. Pupulor, que também está aqui presente, para mim, eu peço também uma salva de palmas. O Sr. Pupulor vai ser muito obrigado, e pela das saídas e a doações que fazemos. Não seria justo, na minha parte, aqui, o Ordem das Mulherdiças, que haveram outros dois momentos, muito geral, que só por meio das mulheres, que é a Cristina Leal, para mim, eu peço uma salva de palmas. O Sr. Pupulor está aqui o escritório da empresa. Obrigado. O Sr. Pupulor está aqui o lugar. O Sr. Pupulor está aqui o lugar. O Sr. Pupulor está aqui o lugar. E por isso o engraçado hoje já faz tudo. Ora bem, o Miguel já está construindo, não é? Então, não vai esperar uma sofrência aqui. É a primeira vez. Portanto, a todos os desejos é que apreciem este momento musical. Este dia se acertou. É que se lembra o tempo que ele não nos intervizia um eternamente público. Vamos começar por cantar aqui um tema, as gestas, em sua homenagem, tal como em tradição, o louco. Este grande Deus Augusto, vou contar-vos uma história sobre as gestas. Este grande Deus Augusto está também em outro, é uma história relativa à vida de Jesus. De acordo com a história, depois de Jesus nascer, o rei Herodes mandou-o matar todos os recém-descidos para dominar Jesus. Sobre o planeta, um dos ajudantes do rei Herodes, para evitar que muitas crianças fossem mortas, que surgiram na porta da casa de Jesus se ocupasse um ramo da gesta. Desta forma, os soldados deles saberiam qual da casa onde Jesus estava. E a seguinte, quando os soldados procuravam a casa, ficaram os patados. E todas as casas estavam enfeitadas com gestas em Lisboa. Assim, a gesta está relacionada com a ditativa do Senhor Alvaro de Jesus. De acordo com a ditadura do Senhor Alvaro de Jesus, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou levar os seus palitos, a voz vinha de poder, vai-te embora para o meu filho, de cima desse pecado, deixa cumprir um pedido, com um sorriso descansado. Música 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 Aplausos 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 Ora, vamos acabar a nossa intervenção com o nosso hino o hino da Santa Casa da misericórdia da Colégão e esperemos que esta mensagem passe para todos vós Peiares, uma boa noite e a continuação de uma boa festa Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O meu amor, o meu amor, o meu amor Foi porque, só porque de quem foi César uma, césar uma, com a senhinha Eu andava, eu andava melhor Com filhinhas, com filhinhas, desligadas Com filhinhas, com filhinhas Maravilha! 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 Amém. 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 Estamos assim por terminada a nossa atuação. Espero que tenham gostado da noite. Acho que foi muito agradável. Amém. 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 E que tal esta última vez? Vamos lá. 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 O Sr. Marro Rodrigo, portanto, entregar o ramo de flores à Nautonalice, em apresentação. E o meu, a Sra. Marro Rodrigo, portanto, muito obrigado, muito obrigado. O Sr. Marro Rodrigo, portanto, muito obrigado, muito obrigado. Agora, vamos entregar o ramo de flores ao Mestre Adolfo, portanto, a Carolina também vai entregar aqui ao nosso Mestre, a Santa Casa de Nautonalice de Parque da Colônia. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado. O Sr. Marro Rodrigo. Portanto, vamos entregar o ramo de flores à dona de flores e à representação do grupo rural de Santa Casa de Nautonalice. Muito obrigado. Agora, ao Sr. António Lopes, também da Santa Casa de Nautonalice de Parque da Colônia, uma pequena lembrança. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Agora, chamava a nossa vereadora, Inês Barbosa, para entregar o ramo de flores. Aqui é a nossa professora, Gabriela. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Muito obrigado. Aplausos. O senhor? Aplausos. O senhor? Rodrigo, uma pequena lembrança também, a nossa vereadora da Câmara do Cipó de Santana e da Câmara do 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 Câmara. A Câmara do 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 Câm Chamava a Carolina, o Rodrigo e o Ivo aqui à frente. Eu, em nome do Centro Cultural e do Rio de Janeiro, com muito orgulho, vou também dar-lhe uma palavra para a Carolina Sozinha, que são os nossos jogos, que são frutistas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por vir. Obrigado. Obrigado. Agora,kten Doncs do Centro Cultural e do Grupo de Kontakt na brain. Muito obrigado a vocês todos. Não importa. Então, uma grande abração daど-atrista da Guardiola da Bolta, e o nosso agradecimento pelo convidor e o muito obrigado a nós. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Ora, e assim termina a 2ª Gala do Grupo Infanto ao Jornil de Armetas Bairiças. Esperamos por vocês para o ano. E muito obrigado pela vossa presença. E agora, com todos em paro, vamos agradecer em PEC com uma grande salva de palmas ao nosso grupo e aos grupos visitantes. Um boi-maujo e até pelo nome do Jornil. E uma salva de palmas às reis dos Unidos, com sempre disponíveis para vos ajudar no futuro. Com as reis, com o mínimo, sempre disponível para ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.